Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KOPS, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai olhar com mais detalhe na criação de um Builder, tá bom? Então, algumas pessoas me perguntaram mais detalhes sobre Builder e o Lombok tem muita mágica, é só você colocar ali um Builder, um Annotation, uma anotação e ele funciona, mas hoje a gente vai criar um, a gente vai começar a trabalhar na parte de pedidos da loja e a gente vai criar o Builder de pedido todo do zero, sem usar Lombok, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links de todos os vídeos para que você possa acompanhar a evolução de tudo que a gente tem feito, tá bom? Então, vamos começar? Então, beleza, então a gente tem a loja, tô com a loja aqui aberta e a gente tá agora na parte da loja, que é onde faz os pedidos, tá bom? Então, você vê que aqui tem tudo relacionado a pedido. Então, o que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma feature chamada loja, só para a gente ter um código que vai executar algo, para a gente ter algo para ser executado. E aqui eu vou criar um Step Definition, vou chamar de Store Step Definitions. De novo, só para a gente, eu não vou trabalhar no feature, porque, enfim, eu só quero um código que execute algo para mim. Ótimo. E aí, se a gente for olhar a loja, quando a gente faz um pedido, a gente vai ter que criar um pedido, né? Então, eu tenho isso aqui, eu tenho um ID, um PET, uma quantidade, eu tenho um ID, um animal, uma quantidade, o dia que o pedido foi enviado, o estado do pedido, a situação do pedido, e se o pedido foi completo ou não. Então, a gente vai criar aqui uma classe no nosso domínio, e eu vou chamar aqui, eu executei aqui, mas eu vou chamar de Store, certo? E eu já tenho aqui tudo digitado para a gente perder menos tempo com isso, tá? Então, aqui é bem igual o que a gente vem fazendo com o Lombok, eu vou postar o vídeo do Builder do Lombok para vocês, tá bom? Bom, beleza. Então, eu tenho um ID, eu tenho um pedido que é um inteiro, eu tenho uma quantidade que é um inteiro, é um inteiro, 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 string, string e booleano. Inteiro, 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 string, string e um booleano. Ótimo. Então, o que a gente quer fazer primeiro? A gente quer poder criar um item usando um Builder, né? Na verdade, o que é um Builder? O Builder é uma classe que ela vai montar uma outra classe para você. Ela vai facilitar você montar a classe, né? Aqui eu vou usar o Lombok aqui só para facilitar algumas coisas, que essa não é a classe do Builder, né? Essa é a classe que a gente vai montar. Eu vou colocar todos os construtores, eu vou colocar o construtor Default, e eu vou colocar os Getters e os Setters. Beleza? Então, nada me impede de eu chegar aqui e dizer que eu quero criar uma loja. Eu posso chegar aqui e eu quero dizer o que? O que eu quero é Store, Loja 1, New, Store. E aqui eu digo Store, .id, Store, .set, o id do pet, Store, .set, quantidade, Store, enfim, vocês entenderam. Então, eu posso botar os sets em cada um deles, mas fica um código meio ruim, né? No nosso Builder, fica um negócio mais fácil de ler, né? Se a gente for olhar aqui o nosso Step Definition, eu acho que era no usuário, eu tenho um Builder, primeiro que aqui é um Builder padrão, eu já tenho valores padrões ali, né? Então, como é que eu posso fazer isso, sabe? Então, é isso. Aqui, dessa forma, a gente já poderia fazer algo, mas não é tão fácil ou tão legível. Então, o que é que eu vou fazer? Dentro do domínio, eu vou criar um novo pacote e eu vou chamar de Builders. E aqui, eu vou criar uma classe chamada StoreBuilder, né? Que é um construtor, digamos assim, uma construção de lojas, certo? Aqui, eu vou ter que ter os mesmos elementos, os mesmos atributos da nossa loja, certo? E agora, entra como é que eu consigo construir minha loja de uma forma que eu não tenha que dar set para cada um deles, tá? Eu não preciso de set. Então, o que eu vou fazer é, eu vou usar, eu vou criar um método chamado, ele é público, porque tem que ser chamado externo, ele é público. E eu vou dizer que ele vai ser, em vez de ser setID, eu vou dizer que é withID. Eu vou colocar aqui void, por enquanto. WithID, que eu vou receber um ID, um inteiro, certo? E aqui, eu vou atribuir esse ID com o valor que está sendo aqui. Então, esse aqui é referenciado com this e esse outro aqui. Então, esse ID é esse aqui e esse aqui é esse aqui. Porém, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar retornar o próprio StoreBuilder. Esse item aqui, esse método retorna um StoreBuilder. E eu vou mandar ele retornar o próprio, a própria classe, que é eu não preciso instanciar ela. Eu não preciso, desculpa, eu consigo manter. E aqui eu vou retornar ela, por quê? Porque aqui eu consigo, quando eu retorno ela, eu consigo encadear. Eu não preciso dar os sets isolados. Eu estou retornando a própria classe e eu consigo fazer o encadeamento. Tá bom? Então, vamos fazer os demais. Eu tenho aqui um publicStoreBuilder. aqui, thisPetId, vai receber o petId do parâmetro e eu retorno ele. Certo? E eu vou voltar quando tudo estiver finalizado. Pronto, então eu fiz todos eles. Aqui você vê que estão todos iguais, no mesmo, igual, no sentido do mesmo padrão. E aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu preciso agora criar a loja, né? Eu estou criando cada um deles, ainda estou dentro do StoreBuilder, mas eu preciso ter um método que vai pegar todos esses valores e criar a Store, já que o StoreBuilder é um construtor, né? Uma construção de lojas. Então, eu vou criar um método que retorna uma loja, no caso, o que eu estou querendo construir. Então, ele retorna uma loja e eu vou chamar ele de Builder. Certo? E esse Builder, eu vou retornar uma nova loja, uma nova Store, e eu vou usar o construtor com cada um desses itens aqui. Eu vou passar cada um desses itens aqui. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui e eu vou passar cada um desses itens aqui. Eu vou quebrar a linha. Eu passei cada um dos itens. E aqui, eu coloco o ponto e vírgula e eu removo o ponto e vírgula daqui. Então, agora, meu Builder está criando uma loja com todos os itens que a gente já recebeu com o método with. Então, eu vou ter que colocar cada um dos itens aqui para criar essa loja. Vamos testar como é que está isso agora. Vamos aqui na nossa loja. Eu posso remover isso aqui. E agora, minha loja, eu vou chamar de StoreOne, eu vou chamar agora meu StoreBuilder. StoreBuilder. Certo? Eu vou importar ele. E agora, eu posso usar os with. WithId, eu quero o ID1. E eu posso quebrar a linha também, como a gente já vem fazendo. WithPetId, eu vou chamar de 23. WithQuantity, 3. E no final, eu dou um Builder. Eu vou colocar aqui um código qualquer só para a gente ter um... 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 Um Breakpoint. Eu vou executar aqui meu... Minha loja feature. Em modo de debug. Então, você tem aqui a nossa loja. Ela tem os valores que a gente colocou, 1, 23 e 4. E esses outros valores ficou nulo e falso, que é o valor default do boleano. Então, uma coisa que está faltando na nossa loja aqui, o Lombok dá para a gente, é a possibilidade de ter valores padrão. Valores default, valores que já estão lá. Então, vamos fazer isso para a gente não ter que estar criando todos os valores que a gente precisa. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar isso agora de um outro método. Eu vou chamar de... Ele é void, não retorna nada. Eu vou chamar de reset. Ele vai zerar o valor e me dar o valor padrão. Certo? E aqui eu vou definir o valor padrão para cada um desses itens. Obviamente, o que fizer sentido, tá? Então, o ID, eu vou dizer que vai ser ID1. O pet ID... Eu não acho que o pet ID faz sentido ter um valor padrão, tá? Porque vai depender do pet, né? Você não vai estar vendendo um pet qualquer, né? Você tem que dizer qual é o pet que está sendo vendido de qualquer forma, sabe? Mas vamos dizer que tem um valor padrão. Então, eu vou dizer que aqui é o pet 30, né? A quantidade, eu vou dizer que a pessoa sempre compra um pet. O shipping date, eu vou dizer que é, sei lá... 20 do 20. Vou botar 20 do 20 de 20. Meio impossível, né? 20 do 2 de 2021. O status, eu vou dizer que é complete. Ele está completado, né? Foi o... A venda foi feita. E... Não, desculpa. O estado é... O estado é... Eu vou chamar de aprovado. Aprovado. A venda foi aprovada, né? Que é a provida. Eu vou botar em inglês. E se a... A... Se foi completo ou não, o pedido, eu vou dizer que foi completo. Certo? Aqui, eu não coloco diz, porque como não tem nenhuma outra referência a nenhum nome igual, ele vai usar o da classe, tá? Aqui, como a gente está usando valores iguais, ele vai usar o da classe. A gente vai precisar colocar o diz para ele saber qual é o quê. E aí, agora, beleza. Quando é que eu uso esse reset? Onde é que eu zero isso? Eu vou colocar no construtor do StoreBuilder. Porque quando a gente está usando o StoreBuilder aqui, a gente já está usando o construtor dele. Só que a gente está usando o construtor padrão dele, que é o construtor que não tem nada. Então, eu vou aqui. E eu vou dizer que ele é um reset. Beleza? Então, na hora que eu fizer esse new, ele automaticamente vai chamar o reset. Ele vai colocar esses valores lá. E o que eu colocar aqui, ele vai substituir. O que eu não colocar, ele vai ficar com o valor padrão. Então, vamos olhar agora. Eu tenho 1,23. Eu tenho 4. E eu tenho as datas que são os valores padrão. Então, vamos agora criar mais alguns. Vamos criar aqui. Eu vou duplicar esse código. Para evitar a fadiga. Eu sou preguiçoso. Você já me conhece. Vou criar 4 lojas, tá? Então, a loja 1, eu vou ter ela padrão, sem nada. A loja 2, eu vou ter ela com tudo. Então, eu tenho o ID, eu tenho isso, eu tenho aquilo ou outro. Eu tenho o complete, que foi, eu vou chamar aqui de falso. O tá true, que aí eu altero todos os valores. O que mais? Reset não. Eu tenho o ship date. E eu vou colocar hoje. 11 de janeiro de 2021. E eu vou colocar o que mais faltou. É a quantidade, complete e o status. Pending. Ótimo. Aí, agora, essa é a loja 2. A loja 3, eu vou alterar só a quantidade. Eu quero 40 do que tiver padrão. E a loja 4, eu quero outro default. Outro padrão. Aqui, eu vou colocar algo só para a gente ter o nosso breakpoint. E eu vou reexectar. Então, na nossa loja padrão, a gente tem 1,30, 1,20 de fevereiro de 2021, aprovado. Então, o nosso builder, 1,31, é exatamente esse valor. Na loja 2, que a gente alterou tudo, eu tenho 1,23, 4, eu tenho a data de hoje, eu tenho o pending e eu tenho o true. Na loja 3, eu tenho 40 e o resto padrão. E na loja 4, eu tenho tudo padrão. 1,31, beleza? Então, a gente agora criou o nosso próprio builder, que funciona exatamente como o builder do Lombok. Obviamente, a gente escreveu muito mais código. Se a gente for olhar o builder do Lombok, eu faço ele na classe de domínio. E a única coisa que eu precisei fazer foi colocar o builder. E colocar os valores padrões do builder, caso eu queira. Certo? Enquanto que no nosso caso, a gente teve que criar duas classes. A classe de domínio, a classe de builder. E a classe de builder tem relativamente bastante código. É um código simples. Mas tem 70 linhas de código. Então, é realmente o Lombok que facilita muito a nossa vida. Mas eu vou deixar aqui, porque fica de exemplo. E você pode estar trabalhando em uma linguagem que... E essa é a questão de entender o que é um builder. Porque você pode estar trabalhando em uma linguagem que não tem uma feature feita Lombok. Não tem uma biblioteca feita Lombok. E ter um builder pode facilitar muito os seus testes. Vai facilitar muito o teste ficar legível. Porque você vai ter que estar manipulando esses dados o tempo todo. Então, você conseguir criar um builder, e isso vai ser a mesma lógica para Python, para Ruby, PHP. O que você estiver usando, vai seguir essa mesma lógica. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. E se inscreve, caso você não tenha se inscrito. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.